e para para pensar você entra lá no aliexpress encontra um drone de abaixo de 100 reais e você fala cara nunca pilotei um drone vou comprar um drone abaixo de 100 reais eu escuto um monte de gente falando isso comprando diversos modelos bem simples abaixo de 100 reais e como tem bastante procura resolvi fazer esse teste dessa vez quem comprou um drone abaixo de 100 reais foi eu comprei um drone de 80 reais o modelinho H66 Pro será que esse drone realmente funciona bom mostrar para vocês aqui na prática eu sou o Max do canal Max Hobbes seja bem-vindo a mais um vídeo vou pedir para você que não é inscrito no canal se inscrever e já me segue também lá no Instagram para dar aquela moral galera a parada é o seguinte comprei o drone H66 Pro paguei 80 reais e confesso para vocês que fiquei bem desconfiado mediante a questão do valor do drone primeiramente olha como foi embalado ó fiz até uma brincadeira lá no meu Instagram quando eu recebi para esperar que tá tudo no seu devido lugar aqui porque parece uma casquinha de ovo né ó então parece uma casquinha de ovo pessoal vou fazer esse primeiro vídeo um box para vocês mostrar detalhes e vou fazer um novo voo aqui dentro se você tem interesse que eu faça o próximo vídeo desse carinha já deixa aqui embaixo nos comentários se ninguém comentar e não tiver uma quantidade legal de visualização esse vai ser o único vídeo dele então bora lá abrir a caixinha e verificar se realmente chegou tudo no seu devido lugar Ah e eu não tive nenhum tipo de taxa tá pessoal chegou super tranquilo 11 dias super rápido e tá aqui a minha casquinha de ovo e vamos ver se valeu a pena ter investido 80 reais e será ó já de cara parece que tem alguma coisa quebrada aqui dentro será que quer vamos ver se tá funcionando eu deixei um amiguinho aqui do lado esse daqui é o Z908 parece muito pessoal mas só de pegar pegar aqui na mão eu já vejo uma baita diferença esse modelinho é muito leve ó diferença parece que tem alguma coisa solta aqui dentro a bateria bem pequenininha então não é a mesma bateria motorzão bruxas e mesmo essa versão eu comprei com motor escovado ela é bem melhor que essa daqui literalmente parece uma casquinha de ovo mas vamos dar um pouco de atenção para o H66 Pro primeiramente o rádio é um rádio aparentemente rádio grande e não tem nenhum tipo de dificuldade aqui na questão dos comandos pelo visto tem velocidade para mexer a cama e para subir a e por 80 reais ele tem câmera tá vamos ver se essa parada vai funcionar tem o 360 vamos ver o que mais temos aqui e como desenhar a rota será que é realmente isso sobe e desce e algumas informações aqui de trimagem também no próprio rádio então se você tiver o drone voando um pouco para um lado você consegue trimar aqui eu não recomendo utilizar essa função logo de cara então para você que tá começando e voa em um lugar aberto para você sentir primeiro questão do drone ele tem um fluxo óptimo né vai ficar travado vamos testar tudo isso e ver se se realmente vai travar Bora lá atualmente estou percebendo que a maioria dos aplicativos tá vindo com esse hf já tem um vídeo testando aqui tem diversos vídeos então já tenho até esse aplicativo salvo no meu celular então vai ser bem tranquilo o manualzinho pelo que eu tô vendo aqui em inglês e chinês manual bem tranquilo aí para que tá começando e os comandos desse drone um comando bem simples tá bom pessoal já vamos ver o que temos aqui para quem tá começando acho interessante utilizar a proteção de hélice que aí se tiver alguma batida alguma coisa provavelmente você vai conseguir salvar aí o drone drone tem motor escovado então dependendo da batida pode ser que danifique seu motor com uma facilidade muito maior referente ao tempo de voo eu não sei exatamente quanto tempo vai durar vamos saber nos próximos vídeos caso vocês queira já deixa aqui no comentário o fato do motor brushless o drone ele vai voar mais suave e tem já tem um tempo maior de voo de duração de voo esse daqui consome um pouquinho mais de bateria mas já vamos já fazer o teste um minutinho tem mais hélice aqui reserva que é o padrão vem quatro hélice e uma chave phillips e não tem nenhum tipo de parafuso a questão do rádio vamos já pegar e verificar a questão da antena antena meramente ilustrativa então não tem nenhum tipo de não precisa direcionar antena pode deixar de jeito que você quiser beleza são três pilhas a a vamos já quando tá aqui no lugar ligar o rádio na hora que liga o rádio fica uma LEDzinha azul temos alguma opção aqui para colocar o rádio o o celular e aí pessoal pera aí pera aí o rapaz parece que eu vou quebrar tudo aqui e aqui deu certo e aí deu certo pera aí que a gente já vai e não é estranho não pilotar com ele assim viu até que é confortável e geralmente o drone vem com a bateria descarregada então vamos verificar se tem um pouquinho de carga para a gente conseguir levantar voo beleza tem um parece que é um sensor ou uma câmera ou somente o suporte mesmo e vamos ver se essa parada vai funcionar parece que tá meio torque não a ele não tem não tem estabilizador de imagem tá pessoal a imagem é bem simples a bateria tem as especificações a bateria bateria de 1800mAh 3.7 volts Bora lá ver se a parada vai ligar ou se eu terei que dar a primeira carga ligar o rádio e não deu certo só um minuto vamos ver se vai dar sinal de vida essa bateria aqui eu vou conseguir carregar a bateria cadê o danado do carregador e você carregar a bateria bem tranquilo tá pessoal você vai conectar aqui ó a bateria é pequena para o tamanho do suporte da bateria não sabemos se vai durar muito tempo ou não coloquei a bateria para carregar acendeu a luz vermelha daqui a pouco eu volto com vocês com a bateria carregada vamos ver se a gente consegue levantar voo com esse carinho se realmente funciona ou se é uma casca de ovo quebrado galera voltei e carreguei a bateria bora lá ver se esse menino vai funcionar ou não 80 reais de investimento vamos ver se primeiro eu ligo ou primeiro eu ligo o rádio eu vou primeiro tentar no rádio não foi ligo o rádio ligo o rádio novamente ó o barulho do motor é bom não deu boa vamos vim dar ele não ligo ligou e localizou o solo agora vamos entrar já aqui no aplicativo ó ó ó ó e aí ó 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 para qualidade tem mais simples 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 mas tem como ter uma noção mas bem simples tá meu celular do lado ao contrário aqui eu vou arrumar para vocês o lado certo e bora fazer um voo vamos ver se essa parada funciona já fizemos aqui apertar o botão vamos ver se ele sobe melhor jogar para frente se não vai acontecer o que vai bater não ficou travado se você não corrigir o erro aqui ó ele não ficou travado pelo menos aqui dentro ficou travado agora parece que sim tá aí que medo tava um pouco para frente é não fica não ficou 100% travado vamos ver se dá para brincar um pouquinho ó dá para voar tranquilamente deixa eu ver aqui a velocidade dele e como dá um 360 não vou fazer isso aqui dentro e como melhorar a velocidade velocidade de 3 pessoal ó como o drone fica rápido aqui meu amigo ó que é para você que gosta de velocidade o drone fica bem rápido ó confesso para vocês que tá voando bem viu a bateria só deu uma carguinha abaixo só para fazer o teste mesmo não ia ficar aqui muito tempo ideal que você carrega a bateria tudo 100% primeiro mas o drone voa bem pessoal por 80 pilas dá para brincar para caramba meu ó quase que eu bato na câmera isso se chama autoconfiança eu não achei ruim não pessoal por 80 reais valeu a pena ó curti vai ser um teste tanto hein E aí vai querer o controle dele já deixa aqui nos comentários gostei pessoal tá aprovado por 80 reais o drone motor escovado distância em torno de 100 a 150 metros a bateria tá fraca ele continua pitando então não caiu de uma vez me surpreende superou minha expectativa esse daqui ó sensor dele não achei que é preciso para ele se localizar tem drones bem melhores mas por 80 reais valeu a pena motorzão dele aqui ó é escovado mas responde os comandos são muito rápidos ó e você que não sabe pilotar vai em lugar aberto de preferência sem vento pessoal se algum dia eu fazer algum se algum dia eu vender por vender algum tipo de curso eu vou falar sobre esse assunto ó gostei 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 bateria fraca o menino acabou mas vocês perceberam ó a bateria tava fraca ele continuou voando fica pitando ó alerta bateria fraca o ideal é que você desce o seu drone e aqui pessoal vamos finalizar aqui com chave de ouro com esse carinha de 80 reais você consegue sim mini pro eu comprei como H88 H66 desculpa H66 e aqui tá escrito mini pro e gostei ó casquinha de ovo que realmente funciona na prática tô ansioso para fazer o próximo teste com esse carinha aqui pessoal 80 reais achei que valeu a pena tem drones melhores nessa média de valor até uns 200 fila tem mas com 80 reais você já consegue brincar com bastante facilidade vou desligar aqui o rádio e vou desligar o drone na prática primeiro você desliga o drone depois o rádio tá mas gostei aqui tá Pro 6 né mas curte pessoal você que tá querendo adquirir esse modelinho aí achei interessante dentro das suas dentro das suas limitações você consegue sim brincar e dá para tirar mó barato com o drone então você consegue brincar bastante muito simples não espere muita coisa do modelinho mas boa bem recomendo aí para quem tá começando e quem investir abaixo de 100 reais é uma casquinha de ovo que realmente funciona pessoal você gostou do vídeo já se inscreva aí no canal já deixa aquele like para aquela moral vou deixar uma playlist com outros modelos no qual já testei para vocês acompanhar se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários se quiser indicar algum modelo deixa aqui embaixo nos comentários 80 reais bem investido gostei próximo teste voando ao ar livre se vocês quiser é claro né deixa aqui nos comentários ninguém quiser ouvir ele vai deixar com o desapego moro tamo junto meus amigos até o próximo vídeo gostei de você carinha